E se bota a cara vai me ver naquela Na atividade atrás da tua te amarela E pra comemorar mais um dia uma vela Pra melhorar traz o whisky aquela Hoje tem leão e eu vou tá ligado E te dá ciclone e o cabelo disfarçado E se duvidar vou zoar essa noite Carrafa pro A de Juju e umas Blunt O rádio tocou, atendi a ligação Quando eu achava que não DJ é Skank, Paribói chamou Os amigo convocou Na baixada nós brotou Plantaforma praia grande Viver pouco como um rei ou muito como um zé Aqui no Paquetá vivendo o sonho de um menino Mulher e dinheiro, dinheiro ou mulher Fumando Skank eu gosto mesmo é muito disso Tipo num domingo embaçado Churrasco, vários baseado Longe de qualquer enquadré é o que eu acho Na noite escura dou de cara com o diabo Eu comeu baseado, ele fardado Uma lanterna do lado Não posso dar precha Entrei na primeira viela Vi uma linda gondela Salve linda dama Diz aí qual é seu nome Ela disse Giovana E levei pra sala 7 Pirituba, Paquetá É o estúdio, é a fonte Toda essa neblina Foi a causa do meu beck Eu vi naquela hora Você ligou o telefone Parecia que sabia Que se eu tava já era Ela disse que sabia De toda situação Mas ouvia o meu som E o polícia era o pai dela Tchau, tchau 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 Tchau, tchau